Como foi este jogo ontem contra o Tchertanova? Você não tem muito trabalho porque você ataca mais do que o Tchertanova, não é? Foi confiado, não é? Sim, sim, é sempre bom, sempre bom jogar. Independência, a equipe forte ou fraca, a gente tem que fazer o nosso trabalho. E a gente respeitou a equipe deles e ganhamos de 6 a 0. Sempre é bom jogar, sempre é agradável. Qualquer uma equipe que não fosse, a equipe que não fosse. A equipe que não fosse, a equipe que não fosse, a equipe que não fosse. Então, estou muito feliz e Mas a gente tem que ver novos lugares para o Brasil. É interessante mostrar um jogo para você. Você tem que ver novos lugares para o Brasil. E mostrar novos lugares para o Brasil. E mostrar novos lugares para o Brasil. Claro, legal. Mas apesar de não conhecer o Brasil, sempre podemos mudar um pouco. Sim, sim. Sempre é legal mudar os lugares. Mas, honestamente, não é muito vermelho. Por isso que não é muito mais para o Brasil. Obrigado. Agora, na seleção russa tem muitos jogadores novos. Como foi para você? Você tem contato com eles? Que jogadores são para você? São grandes jogadores. São jogadores novos que estão chegando agora. Estão buscando seu espaço. E vão ajudar muito a gente. São grandes jogadores. 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 E eles ajudam a gente. E eles, obviamente, nos ajudam. Sim. E quais são os sentimentos para o Brasil? Tem algum medo? Tem algum medo? Tem algum medo? Não. Não. A gente sempre respeita o adversário. Independente de quem a gente vai jogar. A gente tem que sempre respeitar e treinar bastante. E batalhar bastante para conseguir o resultado e a classificação. Tem algum medo? Não. Não. Tem nenhum medo. Tem algum medo. Tem algum medo. Tem qualquer coisa. Tem que se queira. Tem muito medo. Tem que seriá. Comunidade. E assistiu. Esses. 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 A próxima pergunta é o quê? É tudo? Obrigado!